1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se ao morrer o coração Morresse a luz que lhe é querida Se ao morrer o coração Morresse a luz que lhe é querida Sem razão seria a vida Seria a vida Sem razão Sem razão seria a vida Seria a vida Sem razão Sem razão seria a vida 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 Nada apaga a luz que vi Num amor Num pensamento Nada apaga a luz que vi Num amor Num pensamento Que é livre Como o vento Como o vento Porque é O vento Como o vento Porque é Sem razão seria a vida 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 Tarções ro trusts o Burden Minha 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto